Tudo passa rápido demais Aprendi alguns anos atrás Eu já tive meus dez anos E agora não tenho mais Quem me viu criança um dia Agora não me vê mais Tudo, tudo passa Tudo passa rápido demais Tudo, tudo passa Tudo passa rápido demais Como as coisas que são reais O sol bate na janela E não vejo você brilhar Seu semblante está velho E o tempo não volta atrás Tudo, tudo passa Tudo passa rápido demais Tudo, tudo passa Mas não espere o fim Existem muitas coisas para acontecer Se tudo não passar Rápido demais Rápido demais Rápido demais Mas não espere o fim Existem muitas coisas para acontecer Se tudo não passar Se tudo não passar Rápido demais 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 Legenda Adriana Zanotto